Segunda-feira, começando a semana, tem jogo do Brasil na Copa do Mundo, mas olha, o torcedor do Vasco quer saber mesmo, é de informações, concretizações, principalmente de contratações de treinador e também de jogadores. Mas olha, a gente trabalhou o fim de semana inteiro para buscar notícias. Tá meio complicado, mas mesmo assim a gente vai trazer um Bom Dia Gigante com todos os detalhes que a gente trouxe nesse fim de semana. Fique ligado! Salve, galera! Quer ganhar uma camisa de qualquer seleção da Copa do Mundo do Catar? É muito simples e fácil. A Bet7K, em parceria com o canal Atenção Vascaínos, traz para você essa possibilidade. Para participar, é muito fácil, é muito tranquilo. Qualquer depósito de R$ 27,00 entre os dias 20 de novembro e 30 de novembro, você pega o comprovante do seu depósito na banca da Bet7K e envia para o e-mail direção arroba atençãovascaínos.com. No assunto do e-mail, você coloca Promo Copa. No texto do e-mail, você coloca o seu nome completo e o seu CPF. Pronto, você já está participando. Lembrando que cada depósito de R$ 27,00 é apenas um e-mail. Se você mandar dois e-mails, será automaticamente desclassificado. E a possibilidade de você ganhar essa camisa é muito grande, porque é uma parceria exclusiva do canal Atenção Vascaínos com a Bet7K. Ou seja, só realmente quem mandar o e-mail e fazer o depósito estará concorrendo. Como sempre, pensou apostas, pensou em promoção, pensou Bet7K. Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando a semana. Uma semana que promete ser de muitas informações, pelo menos assim a gente espera. Então logo de cara eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal. Já somos mais de 195 mil inscritos e eu conto demais com a sua audiência e também a sua ajuda. Se inscrevendo no canal, acionando o sininho das notificações, deixando sempre o like nesse vídeo, que é importante, é só clicar no curtir e compartilhe. Isso ajuda ainda mais. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar com muitos detalhes e muitas informações para iniciar essa semana, dia de jogo do Brasil. Mas vamos falar principalmente do clube de regatas Vasco da Gama. E tem alguns nomes que começam a ser sondados em relação a contratações para a eventual temporada de 2023. Um nome que foi muito falado, inclusive foi trazido essa informação pelo jornalista Jorge Nicola, o lateral direito Guga, de 24 anos, que pertence ao Atlético Mineiro. Ele tem contrato até o final do ano que vem com o clube mineiro e estaria em baixa lá no Galo e poderia ser um jogador a ser negociado com o Vasco. Tem outros clubes também demonstrando interesse nesse jogador. E aí eu fui buscar a informação com o Vasco e até o momento ninguém fala nada. Fiz o seguinte, fui buscar em uma outra fonte, alguém que cobre o Atlético Mineiro para saber de detalhes sobre Guga. E eu vou trazer aqui o Breno Galante, que tem um canal e cobre o Atlético Mineiro diariamente. E o Breno Galante vai trazer detalhes para a gente. Fala aí, Breno, conta detalhes sobre o Guga. É possível ser um jogador negociado com o Vasco? Conta para a gente, meu camarada. Olá, pessoal do canal Atenção Vascaínos. Um abraço aí para o Emerson aqui. Breno Galante, setorista do Atlético, passando para poder falar um pouco sobre a situação do lateral Guga. O Guga que chegou ao Atlético em janeiro de 2019, vindo do Havaí, uma grande revelação lá no Havaí. 2019 não foi um bom ano do Guga no Atlético. Ele veio no Atlético para o Atlético para um contrato de cinco anos, portanto o contrato dele termina em dezembro de 2023. Já no ano de 2020, com a chegada de São Paulo, Guga se transformou em titular do Atlético. Porém, jogando ali como um terceiro zagueiro, fechando pelo meio do Atlético, não conseguiu ter muita confiança no Guga na temporada de 2020. Em 2021, chegou o Kuka e aí o Mariano virou o titular do Atlético em alguns momentos, revezando com o Guga, mas o Mariano prevaleceu em 2021. Em 2022, com a chegada do Turco e depois com o retorno do Guga, do Kuka, perdão, o Guga conseguiu ter mais oportunidades no Atlético, muito pela questão física do Mariano. Então, nessa temporada agora, foram 39 jogos dos 67 jogos do Atlético, o Guga jogou 39 jogos. Desses 39, 31 como titular. Quatro assistências e nenhum gol. O Guga, que tinha como ponto forte no Havaí a questão de ser cobrador de pênaltis, aqui no Atlético, ele não tem essa moral, vamos dizer assim, de ser um cobrador de pênaltis. Tem outros jogadores que cobram pênaltis no Atlético, por isso ele não faz gols. Até agora, só dois gols desde quando chegou aqui o Atlético. Bom, a questão é, o Guga não é uma unanimidade entre os torcedores do Atlético. E na temporada, ele sempre revezando com o Mariano, desde 2021 foi essa a situação. Ganhou mais confiança no final da temporada pela questão física que eu falei do Mariano. No final dessa temporada, conversei com o pai do Guga e questionei a ele se o Guga, no próximo ano, em 2023, ficaria no Atlético, iria para o Flamengo, para o Vasco, times que vem sondando a situação dele. E o pai dele foi muito claro. Quem vai definir isso vai ser o empresário dele junto com a diretoria do Atlético. Que deixou em aberto essa situação. Portanto, eu acho que aí sim, cria-se toda essa expectativa de que ele possa ser transferido. Até porque o Atlético precisa de vender jogadores, precisa de fazer caixa. E entre os nomes que estão cogitados para realmente serem negociados, o Guga está entre eles. E vindo isso do pai dele, me leva a acreditar que realmente o Guga pode ser sim negociado. É um jogador que tem um futuro promissor, passou por categorias de base da seleção brasileira, apenas 24 anos, tem muito a dar ainda. Poderia até no Atlético ser um grande jogador para essa posição, até acredito, é um bom jogador. Mas a torcida do Atlético não tem muita paciência com o Guga. E isso pesa também até na questão da diretoria ver ele como uma moeda de troca para fazer caixa para o time que precisa sim vender alguns jogadores. Portanto, o Vasco aparece como um dos times que pretende ter o passo do Guga. Acho que seria um bom reforço para o Vasco. Mas posso dizer para vocês que aqui em Belo Horizonte ainda existe uma parte da torcida que gostaria de ver o Guga por aqui. É isso aí, pessoal. Emerson, grande abraço a você e todo mundo do seu canal. Tamo junto. Valeu. Outro jogador que foi muito especulado nesses últimos dias no Vasco é o meio campo Igor Gomes, do São Paulo. Jogador de 23 anos, que tem contrato com o Tricolor até o final de março do ano que vem. Inclusive, ele já poderia até assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Ele está embaixo. A torcida do São Paulo pegou muito no pé dele nas últimas rodadas e pode ser um jogador negociado com o mercado. O Vasco aparece como um possível interessado no jogador. Mais uma vez, tentamos entrar em contato com o Vasco para saber algum detalhe sobre esse jogador. Não tivemos resposta e eu vou trazer aqui outro cara que cobre o São Paulo. É o Bandana, figuraça do canal Fala Bandana, que cobre o São Paulo, jornalista, e vai trazer detalhes sobre essa situação do Igor Gomes, que pode ser um jogador que pode chegar ao Vasco. Conta para a gente, Bandana. Saudações para a galera que acompanha aí o Atenção Vascaínos, em especial para o Emerson Rocha, que foi a pessoa que me contatou. Eu sou o Bandana, do canal Fala Bandana. Eu estou hoje aqui para falar um pouquinho sobre o Igor Gomes. O Igor Gomes que despertou interesse, tanto do Inter quanto do Vasco. Ainda há uma possibilidade também dele ir para fora do país. Então eu vou falar mais sobre esse jogador do São Paulo. Como é que foi essa trajetória dele no São Paulo. Subiu da base ali com muita expectativa. É um menino muito talentoso. Mas tem algumas coisas no Igor Gomes, se você for perguntar para a parte da torcida de São Paulo, tem algumas coisas que são importantes de contextualizar. Quando ele subiu da base, ele veio com uma expectativa muito alta, porque colocaram aquela coisa, olha aí o novo Kaká. Mais uma coisa de brincadeira. Ele é um jogador talentoso, ele tem características muito boas, mas isso gerou uma certa ansiedade em boa parte do torcedor, que esperava que ele jogasse de um determinado modo. E ao não se cumprir as expectativas, o jogador acabou ficando ali meio marcado. Então isso é muito complicado. Eu acho que acontece com tudo quanto é jogador, em tudo quanto é agremiação. E vocês devem passar por isso aí no Atenção Vascaínos, que é quando você tenta contextualizar um jogador que não tem tanto carinho da torcida, que ele joga bem. Porque quando vem o hate, quando a galera fica ali, marcando o jogador, vai vir um momento em que o jogador não vai conseguir desempenhar bem o jogo, não em função das cobranças, em função do futebol. Você vai jogando ali, tem algumas partidas que você vai jogar bem, outras você não vai jogar bem. E aí, quando você não joga bem, tudo aquilo que se falava vira verdade. É aquele viés de confirmação. Isso é muito importante ressaltar. Antes de eu falar das características, as qualidades que tem o Igor Gomes. Ele é um jogador que tem uma força física muito boa, traidade. Ele é um jogador muito novo, 23 anos ainda. Ele sabe usar o corpo para proteger a bola. E ele consegue manter a posse de bola, dividir com adversários, arrastar a marcação. Ele evoluiu muito nesse quesito. Ele tem margem ainda para evoluir, já que ele é um jogador muito novo. Resumindo, virtudes, bom físico, compreensão do que o jogo pede no momento, capacidade de jogar bem coletivamente para qualquer setor do campo, ótimo sem bola, respeitando o conceito do técnico. Então, o que o técnico fala é o que ele vai fazer com o pet em alto nível, defeitos, finalização ao gol, tomadas de decisão no ataque, bola aérea e jogo individual. Se o Vasco contratar, é uma excelente contratação. Se o Inter também. Mas eu até acredito que ele possa ter algum mercado fora do país. É um jogador que tem muito potencial. É o potencial. É isso, eu vou me despedindo, porque senão eu tomo muito tempo de vocês aí. Um bom vídeo, um bom programa e um abração para todo mundo. Para vocês que estão aí assistindo e para vocês que torcem para qualquer time, né? Porque às vezes tem gente de outros times que devem visitar aqui o canal de vocês também. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um abração. Até mais. E no domingo, aqui no canal Atenção Vascaínos, a gente trouxe a entrevista completa com o ex-auxiliar do Vasco, João Correia, português, que chegou ao Vasco junto com o Maurício de Souza. Não deu muito certo. Ele acabou sendo demitido do Vasco e essa saída também foi muito polêmica. Inclusive, a gente fez essa entrevista logo depois que ele foi demitido, mas decidimos preservar o conteúdo porque tinha muita coisa polêmica. Era uma reta final de Série B. Para não atrapalhar essa situação do Vasco, a gente trouxe apenas depois de concluída a Série B e o Vasco conquistando o acesso à Série A. E nessa entrevista, ele traz situações polêmicas e eu vou trazer aqui um trecho muito importante. Fique ligado. Se você depois quiser assistir toda a entrevista, o card está passando aqui em cima porque tem muita informação bacana aqui no canal Atenção Vascaínos. E confere agora um trecho dessa entrevista do João Correia, que deu ao Flávio Dias. Quando surge a SAF e a SAF entra no clube que vem o Paulo Braques, eu fiquei com muita confiança em voltar ao processo porque todo mundo me falava que o Paulo Braques tinha boas indicações minhas, era uma pessoa que dava realmente valor àquilo que é a competência da pessoa, àquilo que é a pessoa, que é o trabalho. Agora, o que é que realmente aconteceu para eu sair, para acabar demitido, eu não lhe consigo explicar porque eu continuei a fazer o meu trabalho. Eu tive, inclusive, uma reunião com o Paulo Braques pedida por mim no dia 22 de agosto, ou seja, ele já tinha chegado à SAF. No dia 22 de agosto eu pedi uma reunião com ele em que ele me falou João, eu tenho super boas indicações tuas, fez bem em vir falar comigo, todo mundo me falou bem de você, todo mundo que falou de mim falou bem de você. Eu imagino que esteja a ser difícil a situação. Eu já imaginava que havia essas situações. Eu imagino. E eu pedi uma coisa ao Paulo Braques que foi Paulo, eu só peço que eu não seja demitido sem eu ter a chance sem eu ter a chance de eu apresentar aquilo que me fez ser contratado para o clube. Ponto. Foi a única coisa que eu pedi ao Paulo. Paulo, não me demita sem eu lhe apresentar aquilo que me trouxe ao clube. Porque não faz sentido sem você me conhecer, sem me conhecer aquilo que me trouxe ao clube. Ele falou João, eu prometo que eu não te permito sem antes você me apresentar o que tem me apresentar. eu quero muito saber o que você pensa do futebol. Isso foi a única coisa que acaba-me por magoar na saída do Vasco. Porque eu nunca mais tive uma palavra do... Esta foi a última palavra. Na verdade, você foi demitido sem ter uma razão. Sem ter uma razão. O Carlos Brasil, obviamente, deu umas razões dele. Porque também chega ao Jorginho e chega com os seus auxiliares. E nós temos que ver perfeitamente. O Vasco tem dois auxiliares da casa. Já tinha dois auxiliares da casa quando eu cheguei. É verdade. E vem mais dois auxiliares. Também fica excesso de gente. Eu concordo. Agora, o que me magoa é eu ser demitido ser demitido quando quando não foi possível não foi possível eu voltar a falar com o Brax. Porque eu não fui demitido pelo Paulo Brax. Eu fui demitido. Quem me informou foi o Carlos Brasil que foi a pessoa que me trouxe. E quando eu fui informado por isso o Brax já nem estava no CT. Ele nem quis mais falar comigo. Ou seja, aquela promessa que ele me fez olha, eu vou ver aquilo que você que você tem para me apresentar. Eu prometo. E eu não tive uma palavra do Brax nem antes da demissão nem depois da demissão. Quando havia um acordo de cavalheiros. Então, e para mim um acordo de cavalheiros a palavra está acima de tudo. É a única coisa que eu saio magoado magoado aqui do Vasco. E agora aquele quadro notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Flávio Dias trouxe ontem no arquibancada do AV uma informação importante sobre o atacante Wellington Rato. Jogador que pertence ao Atlético Goianiense deve deixar o clube no final dessa temporada e por isso o Vasco aparece como um provável destino desse jogador. Mas ontem o empresário do Atleta recebeu uma proposta muito boa do Fortaleza. O Vasco também ainda está nessa possibilidade de contratar o Wellington Rato mas o Fortaleza surge como um clube mais forte ainda nessa possibilidade de contratar o jogador. Qualquer detalhe você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos até porque o executivo de futebol do Vasco o Paulo Brax chega essa semana no dia 1º de dezembro ao Brasil vai dar uma entrevista coletiva no dia 5 na próxima segunda-feira para trazer detalhes sobre essa situação. E esse retorno do Paulo Brax pode adiantar situações de negociações do Vasco com o treinador e até mesmo com outros jogadores. Inclusive de Pedro Raul atacante, centroavante e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A nas próximas horas ou nos próximos dias o Vasco deve efetivar a contra-proposta apresentada pelo Kashima Reissel em relação à compra em definitivo desse jogador. O Vasco fez uma proposta inicial que o valor ficou um pouco abaixo do pedido do próprio Kashima Reissel e o Vasco pode chegar a esse valor e buscar a contratação em definitivo de Pedro Raul. Como eu disse qualquer detalhe você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador Shopping Bar Square 3555 Lojas 120 e 121 Bloco 1 Bar da Tijuca Zona Oeste Rio de Janeiro As melhores marcas da perfumaria importada Grande variedade de relógios importados e nacionais Relogioeiro no local Troca de bateria e pulseira Conserto de todas as marcas de relógio Joias Ouro 18 quilates Pompador Atendendo você com brilho e pontualidade E para a gente fechar esse Bom Dia Gigante com muitas informações vamos dar uma pausa em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama e vamos direto ao Catar para saber detalhes da seleção brasileira que joga daqui a pouco contra a equipe da Suíça pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo e quem traz todos os detalhes aqui no Bom Dia Gigante é ele Wellington Campos o ídolo Wellington Campos conta pra gente bom dia e o Seleção Brasileira já está pronto meu parceiro bom dia Alô Emerson Rocha alô amigos forte abraço aí pra vocês pois é dia de jogo da seleção brasileira aqui em Doha no Catar nós estamos em um dos bairros construídos para a Copa do Mundo é isso mesmo um bairro construído para a Copa do Mundo e que recebe turistas que não é uma terra santa como eles chamam e tem uma praia particular com areia da praia com água salgada e também os homens podem andar à beira da praia sem camisa e as mulheres podem usar até biquíni porque se você andar fora dali sem camisa é considerado tentado grave ao pudor para nós homens imagina para as mulheres mas você quer saber da seleção brasileira vem aí um jogo importantíssimo contra a seleção da Suíça é mais técnica do que a Sérvia que é mais forte e a seleção brasileira precisa vencer já para encaminhar uma classificação e não depender do resultado contra a seleção de Camarões até para que o Tite possa poupar alguns jogadores além de Neymar e Danilo que não jogam na partida de hoje mas primeiro a gente tem que pensar na Suíça jogo de uma da tarde aí no Brasil e para nós aqui sete horas da noite uma linda segunda-feira de sol temos aqui trinta e três graus a temperatura neste momento os estádios são climatizados e para hoje Tite deverá começar com Daniel Alves naturalmente na lateral direita treinou nessa posição também ele testou o próprio Éder Militão que é uma opção para o setor e o Fred no meio de campo para o lugar do Neymar Alisson no gol Daniel Alves Marquinhos que será o capitão Tiago Silva junto com o próprio lateral Alexandro no meio campo a seleção brasileira contando com os jogadores Casimiro e mais Fred e Lucas Paquetá mais adiantado na frente a gente vai contar com o Rafinha Richard Carlson e também o Vinícius Júnior para buscar a segunda vitória na Copa do Mundo forte abraço Emerson abraço aí do nosso querido Flávio Dias todos do canal e fiquem com Deus tchau tchau Valeu Elton Campos obrigado pelas suas informações e aí torcedor qual vai ser o placar desse jogo Brasil e Suíça eu quero saber a sua opinião comenta aqui embaixo e todos esses nomes que eu falei aqui todas as informações que a gente traz com absoluta credibilidade com tranquilidade com seriedade para você ficar sempre atualizado aqui no canal Atenção Vascaínos a gente está fazendo um trabalho aqui hercúleo porque a situação está bem complicada de informações e mesmo assim a gente vai cavando vai trazendo detalhes para você ficar sempre muito bem atualizado por isso que é importante a sua inscrição aqui no canal inscreva-se aqui embaixo no canal deixe um like nesse vídeo acione também o sininho das notificações e sempre compartilhe é o mais importante é copiar o link jogar lá nos grupos de WhatsApp de Telegram de Facebook colocar no seu Twitter avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar com muitas informações e siga a gente nas redes sociais arroba avascaínos Twitter, Facebook Instagram o nosso segundo canal o Ave Mais o card está passando aqui em cima é importante depois você também visualizar e claro o nosso site Atenção Vascaínos hoje não vamos ter a tradicional live de segunda-feira porque vai ter live sim até porque vamos fazer um pós-jogo de Brasil e Suíça pela Copa do Mundo mas claro sempre trazendo informações do Clube de Gatas Vasco da Gama tamo junto grande abraço valeu Foo-foo 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 Legenda por Sônia Ruberti